Em primeiro lugar, lamentar naturalmente aquilo que foi a decisão do Ministro de sair do Governo, dar nota que do nosso lado havia uma proximidade grande do ponto de vista daquilo que era o trabalho que estava a ser desenvolvido pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação e o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. São marcas que o Ministro das Infraestruturas e da Habitação deixa, trabalho que vai ser continuado naturalmente pelo Governo. Relativamente à segunda questão que colocou, o Governo tem todas as condições para fazer o seu trabalho. Temos que, obviamente, responder àquilo que são as expectativas que os portugueses têm relativamente à sua vida, ao seu dia-a-dia, mas também um conjunto de transformações determinantes para o nosso futuro. O Governo está suportado na Assembleia de República como memoria política de um partido, tem condições para continuar o seu trabalho e é isso que vai naturalmente fazer.